Tá aí um jogo com uma premissa interessante, eu ainda não joguei ele, mas pelo jeito é um jogo que você pode entrar e fazer vários trabalhos artísticos aqui, quase já tô vendo que tem quadros feitos pela galera aqui, coisa de animezinho né, muita coisa de anime, tem um gato ali, o nome do jogo é Different Strokes, ele é de graça na Steam, é só baixar e entrar, vamos ver se eu consigo desenhar alguma coisa né, pressione E para falar Ei você chegou, vamos conversar, bem vindo a exibição, tô tão feliz que você veio, eu estive trabalhando por tanto tempo para deixar isso no esquema, esse é o meu super espetacular colaboratório, um experimento social para ver se pessoas completamente estranhas, tipo a pessoa que desenhou esse animezão de cabelo azul que tá atrás, deve ser uma pessoa estranha, pode chegar todo mundo junto através da mágica da arte, os visitantes podem pintar o que quiser e depois podem deixar que outros visitantes terminem Ah é, eu posso zoar o quadro dos outros, mas você deve estar pensando que eu sou idiota né, eu já tava pensando em desenhar um pinto, vamos ver se é sobre isso que ela vai falar Olha, eu sei que as pessoas provavelmente vão trollar a minha exibição, mas eu não tô nem um pouco preocupado, eu estou contando com você, com a sua noção, com a sua honra para deixar as coisas limpas e bonitas, pelo amor de Deus velho, vê lá o que você vai desenhar Por favor, me ajude a atrasar o inevitável, é porque vão trollar mano, então talvez se você entrar nesse jogo daqui a um mês vai tá tudo zoado Por favor, pegue os quadros que são ruins e deixe eles bons, vote para deixar só os bons, pinte novas pinturas para a exibição, vamos ver Fala aí ô cabeça de pincel, obrigado por visitar Aqui é como funciona a exibição, você pode andar pela garelinha de arte e toda pintura que você enxergar foi feita por outro visitante Tem telas em branco que você pode pintar o que você quiser, os quadros que tiverem com uma corda na frente né, que são esses quadros que a gente tá vendo aqui São os permanentes na exibição que levaram muitos e muitos votos e estão aí até hoje Deve ser os melhores desenhos que tem, daí eu não posso pintar em cima deles Todo o resto você pode pintar em cima, se você ver alguma coisa que você quer melhorar, vai lá e pinta em cima Uma vez que a pintura foi pintada por cima, ela vai pra coleção permanente A partir disso os visitantes podem entrar lá e votar pra continuar na coleção Mas a pintura nunca pode ser mudada novamente depois disso Sem pressão, se divirta E não tenha medo do Wallace, o guarda, tá bom, vamos ver se é pra ter medo Qual dos dois é o Wallace? Vamos ver os desenhos da galera aqui, isso aqui é do Cult of the Lamb né Ah, daí eu posso ver o original O que? O original era tipo só um 3 Daí depois é... Primeiro pintor foi um maluco que faz NFT né Daí ele só conseguiu fazer isso, um 3 Daí o outro veio um artista de verdade e fez por cima Como é que eu dou um voto positivo? Eu não sei Tem esse gato com medo de sushi Boneco do Elden Ring ou do... Ah não, do Shadows of the Colossus É aquele colosso que tem um espadão que bate e você tem que subir em cima Menina de anime, mais menina de anime O que que é isso? Eu não sei, mas eu gostei O rei dos gogomelos Esse aí também ficou meio ruim, mas ficou meio bom também É o He-Man Bravo O Matrix, o Red Pilado, quem fez isso né Qual era o original? Ele fez um conceito aqui O outro fez por cima Bem melhor né mano Cara, os caras desenham demais aqui Vou te falar isso O original era o desenho inteiro O cara só colocou um brilho no olho E tipo, vou te falar que esse brilho no olho melhorou muito velho É, esse original ele fez o rei da semente Pequenininho e depois ele evoluído Daora Quadros que tem pra gente zoar Ah, a galeria é infinita Conforme eu vou chegando perto eu posso zoar mais Esse aqui Tá Como é que esse aqui já foi Ah, tá Ele já foi finalizado Colocaram na frente aqui a barragem, as cordas E agora eu só posso votar Like, deslike Vê o original Era uma bandeira, virou outra Dá pra reportar? Like Não gostei não Não vou dar like Esse aqui ficou lindíssimo Como é que era o original? Dois peixinhos Por favor, crie um mundo embaixo d'água Né Daí crio aqui Like Mereceu Então em toda sala A gente tem alguns fechados E alguns em aberto Tem uma pintura que pode começar do zero Vamos pintar alguma coisa aqui Né Já começou assim Será que é isso? Era o Among Us Acertou quem falou O bracinho Ele tem um bracinho? Eu não sei Porque eu joguei muito pouco Esse negócio Acho que não tem braço, né E agora eu consigo pintar de vermelho O balde? Acho que sim E o azulzinho aqui no meio Poucas cores, né Eu não posso Não São poucas cores mesmo que tem Upload Tá bom Bela pintura Amogos Coração Eu vou dar O original era isso Depois Virou isso Não, ficou uma bosta Eu quero modificar de alguém Caralho Que pintura é essa, velho Que ficou insana Olha isso, mano Like Mereceu Por favor Melhor essa pintura O peixe espada Swordfish Maluco Eu não gosto do jeito que ele tá segurando essa espada, não Tem alguma forma De eu apagar? Tem Vou fazer a boa aqui Eu não sou um grande desenhista, não, velho Vamos ver se vai sair alguma coisa melhor que isso Vou tentar fazer uma espada mais Peixóstica Eu vou fazer uma espada mais Umas coisas meio de fundo do mar, assim Tipo uma concha Que remeta a uma concha, né Aqui Não, mas não faz sentido Ele vai estar segurando no Só se estiver pra cima Isso tinha que ser abaixo da mão dele, né Mas será que a espada Eu acho que a espada vai ficar pra cima, sim Eu acho que essa é a ideia Daí vai ter aqui esse lado A mãozinha dele vai vir aqui Segurando a espada Ela junta aqui E o cabo dela vai ser uma concha Eu vou tirar esse swordfish Mudar pra outro lugar Apesar que o cara fez isso com uma mesa Eu tô fazendo mouse, né, mano Por isso que tá ficando uma bósnia Aqui Os negocinhos pra parecer uma concha Se eu segurar Não, se eu segurar o shift Não é igual o photoshop Que sai reto Pra sair reto vai ser um trabalho aqui, hein Por isso eu vou fazer a espada curvada, assim Óbvio Se você não pode fazer reto Não faça Essa é a lei da vida Dá uma leve apagada Dos lados Pra ficar mais fino aqui na ponta, né Eu acho que é isso que a galera faz, mano Pra ficar um tanto mais apagado Passa o branco por cima Pra dar essa leve apagadinha Hum... Porque o traço mais fino ainda é muito grosso Vou colocar um detalhe aqui O braço do peixe subindo E acho que faltam umas ombreiras de concha nele Será? Ah, tem Ctrl Z Funciona, legal Isso aqui vai ser tipo uma armadura De escamas E a musiquinha que toca também é bem divertida, viu Deixa eu te falar isso Tá Coloquei a ombreira dos dois lados Talvez esse lado poderia ficar um pouco maior Acho que não Eu vou deixar a boca dele Piorada aqui Tá bom, vai ser isso Esqueci de escrever swordfish E agora eu vou review Antes era assim Eu piorei, né Parece Swordfish Ok, parece que ele tá gritando agora O que que temos aqui? Plantas e um fantasma? Quem é você? Ei, eu sou a Jade Tá bom Por favor, me ajude Vamos ver se tem algum bom que eu posso arrumar aqui Mais um Amogos Bem melhor que o meu, né Oh, da hora esse olho Mano, tem umas coisas muito boas, né Esses aqui que tão com a corda na frente, né Tipo Dark Diamond, ó Como é que era o original? Os caras pedem pra desenhar alguma coisa Os outros vão lá Os artistas pica e desenham Animezão Original era nada Aham, entendi Um bração ali Aposto que era tipo um braço zoado antes Não Flexing Ah, como é que o cara coloca essas cores todas aí? Vamos ver As cores se misturam? Ah Tá, tá Se pegar a edição Deluxe tem mais cores Uma pena que eu não vou pegar, né Sei lá Vou deixar aqui um caralhão Insano Pra alguém fazer alguma coisa Transformar numa nave, talvez Depois Será que tem como a gente voltar e ver como é que tá o nosso desenho? Daí eu faço aqui Como é que é isso que eu não sei? Não sei porque eu não gosto dessas coisas não, meu Aqui? Será que ficou bom? O que que é isso, na verdade? Um foguete Do Spore, né Saindo o Fozgo atrás Não tem vermelho, né Ficou faltando vermelho aqui Aqui é o Cockpit Literalmente é o Cockpit, né, velho? Pensando Não, o Cockpit tem que ser aqui na frente Agora eu coloquei essas coisas Parece que é um pintinho que tá assim, tá ligado? Aqui é onde ficariam os combustíveis, né E aqui é a tubulação passando Tem uns tubos na nave, não Eu vou colocar aqui, ó Escrever daquele mesmo outro jeito que o cara escreveu o Swordfish Vou colocar Space Ship Upload, pronto Pô, até que fica bonitinho quando você vê de longe, né Quando tá desenhando de perto fica uma merda O que mais desenho tem de da hora? Que eu posso até correr Ó Sai correndo Vai nascendo o quarto na frente Só com desenho zoado Trollface Olha esse do It A coisa, mano Hum, ache o X O cara não achou Ah, tá Ele transformou o desenho nisso X ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual 10 ao quadrado Cara, é raiz de 75X, né É isso aí Mina comendo uma carta Maluco dando risada Emoji Tem muita coisa pra ver, mano Interessante demais esse joguinho Mais Amogos Todo mundo desenha a desgraça do Amogos A Vandinha Não posso zoar Aqui eu posso zoar Por favor Melhor esse desenho Vai ser difícil, hein, mano Meio zoado a cor desse cara, né Estranho Calma, é uma cor um tanto diferente que eu tô usando aqui Eu vou ter que pintar tudo aqui dessa cor Pronto Era pra ser o Goku? Eu não entendi Deve ter um lápis mais fino também na edição Deluxe, né Com certeza Cara, o olho dele com certeza tinha que ser mais cerrado Tipo aqui, assim Aqui a gente faz um negócio assim Três metros de testa, né, velho E aqui o calvície tá só de um lado Aqui, porra, já melhorou mil vezes Daí a gente coloca um sobrancelhão, mano Junto do olho o sobrancelhão Dá uma cara mais de mal, ó A gente fala que é característica dele Ter essa sobrancelhona aí gigante Mesmo que não seja Daí a parte de baixo A gente coloca aqui um Assim Nariz Porra, eu tinha um livrinho que ensinava a desenhar nariz de anime Mas sempre ficava uma bosta, né Eu gosto de desenhar nariz assim, tá ligado? Geralmente E eu gostei que ele parece que ele tá olhando pra baixo Mas eu também poderia colocar tipo um narigão nele Ficou ruim não esse nariz, velho Eu gostei A boca dele A gente faz um negócio meio Tem que ser maior pra ser anime Cara, tá horrível não A gente tem que... Pô, o olho dele tá muito perto da testa, tá ligado? Isso aqui não tá fazendo muito sentido Tinha que ser mais arredondado aqui Queixo mais quadrado, obviamente Colocar um negócio aqui Queixo duplo Eu não gosto da cor desse maluco Se ele for branco Se ele for amarelo, tipo Simpsons Azul ele... Mano, ele ficou melhor azul Sei lá, velho E daí, o que mais que a gente pode fazer nele? Colocar a orelha? Dá uma melhorada nesse cabelo, talvez? Mano, acho que eu vou dar uma bela melhorada nesse cabelo, hein Adeus Aqui a gente passa pra cima Tanto mais Pra ser a testa dele Eu vou deixar o cabelo mais... O cabelo o cara queria loiro, né Então eu vou deixar loiro ainda Colocar um cabelo meio Dragon Ball, assim, né Fiozinho aqui na frente Pra deixar ele meio de lado Porque pra mim parece que ele tá meio de lado, assim Cabelo meio Yu-Gi-Oh Cortadinho no meio Esse cabelinho caindo pra cá, assim, também O que eu faço com esse cabelo aqui dele? Acho que eu vou só aumentando essas bananeiras que ele tem na cabeça Acho que é meio que isso Ah, tá horrível não, mano É preciso de um símbolo na testa, talvez Acho que isso que tá faltando no tamanho dessa testa gigante dele Tá bom já, mano Nossa, mexi demais Pô, ó Isso é o que é agora Ele tem até uma proporção um tanto humana, né E o que era antes Acho que deu uma melhorada até, vai Mas ainda não ficou bom Enfim, mano Esse vídeo vai ficando por aqui Dá pra se perder nesse jogo por horas e horas Principalmente se você gosta de desenhar Tem a mesa e tudo mais Ó, fizeram o símbolo da Steam O Bendy Eu queria alguma pra Thumb, velho Alguma pintura boa pra Thumb Eu encontro, velho Eu vi tantas aí, né O Among Us E até mais Tchau